Olá pessoal do Vermais, meu nome é Amanda, sou empresária, decoradora e recentemente youtuber e hoje eu vim ensinar para vocês a fazer uma composição de terrários de Páscoa para enfeitar a sua casa. E aí, você quer aprender? Então vamos para o arranjo! Nós vamos começar o arranjo, tá? Eu separei três vasos de vidro, ó, esses vasinhos de vidro, todo mundo tem um vasinho de vidro, ó, eu vou fazer uma composição com três. Vou começar com a minha argilinha. Como eu tenho três vasos, eu vou cortá-la em três, tá? Não precisa ser muito grande, pode ser só um pedacinho para a gente botar no fundo do vaso. Já coloquei as argilas nos vasinhos, tá? E agora eu vou colocar as casquinhas e o musguinho, ambos para tampar a argila. Agora as bases estão prontas, ó. Vem que a argila está bem cobertinha, ó, super bonitinho. Nesse maior, eu vou trabalhar com altura, tá? Então é para essa altura eu vou trabalhar com esses dois, ó, um verdinho e uma florzinha que eu já tinha separado, que são os mais altinhos. Vou colocar ele aqui no fundo do meu terrário, sempre espetando na argila, tá? Ó. E aqui na frente eu vou colocar essa florzinha e vou colocar ela aqui também. Ó, ó. Tá vendo que já ficou super bonitinho? Agora eu vou preencher aqui embaixo, tá vendo que aqui embaixo tá sem nada? Eu vou botar um outro verdinho aqui para preencher. Vou usar esse menorzinho, vou cortar uns dois galhinhos e vou pôr aqui embaixo para preencher. Ó, eu vou dar uma ajeitadinha, tá, gente? Para a florzinha ficar bem visível. E nesse aqui que eu tô fazendo, eu não vou colocar coelhinho, tá? Porque como eu vou fazer uma composição de três, eu vou fazer um com flor, outro eu vou botar uma casinha e no terceiro eu vou pôr o coelhinho. Vocês vão ver que o conjunto vai ficar maravilhoso, tá? Então acabamos o grande. No médio eu vou usar essa casinha. Olha que gracinha, ela super combina com a Páscoa, né? Fica muito bonitinho, bem delicado. E vou usar o verdinho que eu tinha usado previamente e aquela florzinha que eu tinha cortado, lembra? Ó, vou estar usando nesse. E a florzinha eu vou colocar aqui, só que eu vou cortar para ela ficar bem baixinha, tá? Para ela dar só um toquezinho aqui. E a casinha eu vou colocar desse lado. Se precisar botar a mão aqui para ajeitar, se o musguinho sair do lugar ou precisar colocar mais casquinhas, ó. O segundo tubo ficou pronto, gente. Olha que gracinha com essa casinha. E agora nesse baixinho maior, ó, esse aqui eu vou estar usando o coelhinho, que é o personagem principal da Páscoa. Vou usar dois piquezinhos com ovinhos, também que remete à Páscoa. Vou usar esse ninho, que é uma gracinha, olha só. E vou usar um regadorzinho, que também dá todo um toquezinho especial agora na Páscoa, né? Vou começar esse da mesma forma que eu comecei os outros, tá? Vou começar colocando os verdinhos atrás, ó, atrás aqui da argila. Vou posicionar o ninho bem aqui na frente, ó, porque ele tá muito lindinho, a gente não pode perder esse detalhe. Vou colocar o regadorzinho também aqui do ladinho, ó, para ficar super gracinha. E agora eu vou espetar esses ovinhos, tá? Vou espetar eles super baixinhos aqui dos lados. Põe um pouquinho pra dentro, né? Um pouquinho pra dentro, pra ficar bonitinho. E pode deixar um pouquinho pra fora também, tá, gente? Que daí dá um toquezinho todo especial. Arruma bem as orelhinhas do coelho, pra ficar bem bonitinho. E você pode estar posicionando ele aqui atrás, ó. Os próprios verdinhos já seguram ele. Se você quiser colar, você pode colar o coelhinho, não tem problema. Mas eu nunca aconselho a ficar colando muitas coisas, porque depois se você quiser reaproveitar e fazer um terrário de Natal, ou um terrário de suculentas, você não vai estragar os seus itens de Páscoa. Olha que lindos que eles ficaram, super delicadinhos. O que que você achou? Você gostou mais desse sozinho ou você gostou da composição? E aí, gostaram? Ficou bonito, né? Se vocês gostam desse tipo de decoração, não esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube. Vão lá, acessem, o nome é Amanda Home Decor. Vai lá, se inscreve, você não pode perder. Vai ter várias dicas legais da Páscoa, vai ter dicas de decoração e mais pro final do ano vai ter dica de Natal. Então, beijinho e até a próxima! Amanda antecipada, né? Já falando do final do ano. Calma, Amanda, calma! Ficou lindo sim, parabéns!